O Saber Direito mostra no curso desta semana a relação entre o direito e a governança corporativa. O professor convidado sabe quem é? É o advogado especialista no tema Bernardo Lopes Portugal. Ele é mestre em Direito Comercial pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, além de palestrante. Acompanhe agora no Saber Direito. O prazer está aqui novamente no programa Saber Direito da TV Justiça para a quarta aula sobre governança corporativa e sua relação com o direito empresarial. Nas primeiras aulas tivemos a oportunidade de abordar os conceitos e atualidades do tema, trazendo para os telespectadores a atualidade em relação ao momento, inclusive, que o Brasil vive. Depois falamos dos princípios norteadores da governança corporativa, como a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa ou sustentabilidade da empresa, e que hoje também tem caminhado no sentido da busca da conformidade ou compliance. E na última aula falamos sobre as principais recomendações para que uma empresa, não apenas aquela grande empresa, possa também buscar a perenização do seu negócio. Ou seja, tentar fazer com que a empresa dure por várias gerações e as dificuldades que essa vontade implica na realidade de pequenas e médias empresas e também nas empresas familiares. Nessa aula vamos tentar falar um pouco mais sobre a aplicação interna das práticas de governança corporativa no âmbito de pequenas e médias empresas, tentando trazer para o mundo real do telespectador como que podemos implantar esse tipo de novo hábito, nova prática na sua realidade. Portanto, vamos agora abordar alguns exemplos de como implantar a governança corporativa dentro da pequena e da média empresa. Falávamos na aula anterior da importância do empresário analisar o seu contrato social e o estatuto e verificar lá, por exemplo, a cláusula de sucessão. Nesse momento quero abordar a questão dos poderes dos administradores. É importante verificar se o administrador, o executivo, seja ele sócio ou administrador não sócio, se ele tem poderes definidos no contrato social e quais são as alçadas, os poderes expressos que ele está autorizado. Ele pode abrir conta em banco, ele pode vender patrimônio, ele pode deliberar por comprar qual o tamanho de ativos. Isso muitas vezes nos padrões de contrato social encontrados na junta comercial são cláusulas muito genéricas e que podem não estar adequadas à realidade que o empresário quer implantar na sua empresa. Então isso também é um tipo de governança corporativa. Isso se aplica não apenas às grandes empresas que têm estatutos mais complexos como às pequenas e médias e até mesmo àquelas empresas nascentes, empresas inovadoras que estão aí nas incubadoras, nas aceleradoras, que precisam analisar o seu contrato social com maior cuidado. Vamos para outro exemplo. Um outro exemplo, além dessa definição dos poderes dos administradores, é quais órgãos de administração a empresa terá. Já falamos da diretoria, que pode ter seus poderes específicos, e uma empresa pequena ou média pode também ter um conselho de administração. Se ela for uma sociedade limitada, a lei brasileira, no Código Civil, no capítulo de lei da empresa, prevê a possibilidade da regência supletiva pela sociedade por ações. Portanto, se houver no contrato social essa estipulação, eu poderei criar conselho de administração também na sociedade limitada, o que pode ser interessante para a governança corporativa. Vamos a outro exemplo. No caso da empresa, e falamos aqui da possibilidade de perenização do negócio, de um olhar de futuro, de crescimento da atividade dessa empresa no tempo, que vai demandar profissionais mais competentes, especializados naquele setor da economia, e às vezes de atributos que o fundador não tinha ainda no momento do nascedor. Então, por exemplo, podemos pensar a figura do conselho consultivo de uma empresa, onde eu vou trazer pessoas de referência do mercado, conselheiros independentes, que não necessariamente irão atuar na administração da empresa, até pelo nome ser consultivo, mas que poderão dar a sua contribuição no sentido de orientar o planejamento estratégico da empresa para o futuro. Aqui eu tenho um alinhamento de conteúdo jurídico e conteúdo de gestão. Já falamos na primeira aula que a governança corporativa, originalmente, ela era muito ligada apenas a práticas de administração. E ao longo do tempo isso vem se tornando cada vez mais uma sinergia entre o campo da administração e o campo do direito. Portanto, é possível criar uma figura de conselho consultivo, que não existe na legislação, nem na sociedade limitada, nem na sociedade por ações, e fazer uma regulação disso através de documentação, como acordos de acionistas, acordos de cotistas, etc. Mais um exemplo. A questão da regulação do dia a dia da empresa, dos seus contratos, por exemplo, é uma situação que muitas empresas, principalmente pequenas e médias, não tratam com devido cuidado. Então, um exemplo de como melhorar a governança corporativa de uma pequena e média empresa, já que estamos falando de trazer os conceitos da grande companhia, da empresa de grande porte, para o mundo da pequena e da média empresa, é organizar um diretório de contratos da empresa com seus fornecedores, com seus clientes, com todas as gamas de pessoas que interagem com ela, para que essa documentação fique disponível, para que a qualquer tempo essa documentação possa ser utilizada. Exemplo que demos na primeira aula de uma situação. Uma empresa, por exemplo, irá buscar um financiamento bancário. Ao buscar um financiamento bancário, será analisado o seu risco de crédito. Para analisar esse risco, será solicitado à empresa uma série de documentos, seu contrato social, certidões negativas, toda uma série de documentações que precisam estar organizadas. Então, esse tipo de documento precisa estar pronto, apto a ser acessado a qualquer tempo, pelo sócio empresário ou pelo administrador da empresa. Concluindo essa introdução, gostaria de pedir a primeira pergunta da nossa quarta aula para os nossos telespectadores. Como começar um projeto básico de governança corporativa? Excelente pergunta. Eu já estava abordando um pouco dessa linha de argumento e tivemos a oportunidade, na segunda aula, se não me engano, de também abordar isso. Toda empresa, mesmo a empresa nascente, ela precisa de ter uma visão de futuro. Ela precisa de ter um plano de negócio, precisa de ter um olhar estratégico de qual mercado ela vai atacar, qual a solução que o seu produto resolve. E também, do ponto de vista da estruturação de governança, ela precisa de criar um cronograma de prioridades. É óbvio que sabemos, ainda mais se tratando de empresas de pequeno porte, que é o desafio que estamos propondo, de que a governança não seja apenas voltada para as empresas de maior porte, mas também para as empresas médias e pequenas, que haja uma ordem de prioridade das coisas. Então, falávamos logo antes da pergunta, da necessidade de organizar os contratos dessa empresa. Ao fazer isso, eu terei acesso a essa documentação a qualquer momento que eu precise. Isso permite também que eu tenha a condição de criar um monitoramento permanente, periódico, não só desses contratos, como daqueles documentos que eu entender que serão necessários para determinados objetivos. Eu citei o exemplo de um financiamento bancário, mas vamos imaginar que eu tivesse uma necessidade de buscar um sócio investidor. Um sócio investidor, ele vai fazer uma diligência, uma auditoria legal. E para isso, ele vai verificar uma série de documentos, como documentos cíveis, contratuais, de propriedade intelectual, tributários, certidões pessoais dos sócios. E essa documentação precisa estar organizada em um diretório acessível. Então, esse seria o primeiro passo que eu gosto de chamar de governança legal, que é ter essa documentação disponível para, a qualquer momento, ser acessada. Esse primeiro passo é fundamental porque ele vai gerar a responsabilização de atores dentro de cada setor da empresa. E qual o efeito disso na prática? Dentro de cada setor da empresa, já dissemos isso na primeira e na segunda aula, não estamos mais dizendo que a atribuição por cuidar dessa documentação de conteúdo jurídico de cada setor seja apenas no departamento jurídico. Porque se eu tenho um documento, um contrato de uma área de marketing, por exemplo, que tem a contratação de uma agência com um investimento alto, esse contrato tem cláusulas importantes de rescisão, de investimento, de performance, etc. Então, o gestor dessa área precisa saber exatamente o conteúdo que esse contrato traz para que ele seja um gestor competente das métricas que esse contrato vai demandar no futuro. Então, estamos dizendo, além de organizar a documentação, estabelecer responsáveis dentro de cada área por gerir e monitorar a documentação jurídica correlata daquele assunto. Isso vai fazer com que eu possa imaginar, começar a perceber um novo hábito dentro da companhia, que os documentos jurídicos de casa setor têm um responsável. Parece trivial, parece simples, mas na prática muitas das empresas brasileiras, e quero acreditar também no exterior, não possuem essa prática. E por quê? A tendência nossa, como ser humano, é buscar sempre a alternativa mais fácil, que dá menos trabalho, por causa do tempo, da demanda do tempo, que hoje, ainda mais com a internet, com as demandas das redes sociais, achamos que temos que fazer tudo muito rápido. Mas no momento que temos uma exigência legal, uma necessidade de formalização das coisas, é preciso que tenhamos cuidado. Os documentos jurídicos, portanto, que instrumentalizam a governança corporativa, precisam ser muito bem tratados, cuidadosamente redigidos e monitorados no seu conteúdo permanentemente. Daí a nossa recomendação dessa estrutura básica de, chamada de governança legal, que é o cuidado para ter essa documentação definida. Então, uma outra linha de pensamento é criar um checklist, uma lista de quais os documentos deverão ser controlados em cada departamento, e criar o responsável, que já falamos. Mas não adianta nada criar o responsável, ter essa lista e não gerar o quê? Monitoramento. Então, periodicamente, nós devemos ter momentos de verificação. Então, devemos também criar uma outra forma de, permanentemente, seja mensal, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, haver uma verificação por um responsável superior a esse responsável de dentro de cada departamento. Por quê? Porque, no fim do dia, a responsabilidade dentro da empresa é uma pirâmide. Ou seja, o presidente da empresa, o CEO, o diretor executivo, terá lá o seu painel de controle, da mesma forma que ele tem um planejamento estratégico e financeiro, ele terá da verificação da conformidade dos documentos jurídicos e de governança corporativa. Portanto, eu terei uma grade de responsabilidade onde aquele pequeno documento, aquele pequeno contrato, aquele termo aditivo, poderá ser importante para que o diretor ou presidente saiba que a empresa está em conformidade com todas as suas obrigações naquele segmento. Então, essa primeira visão, concluindo a resposta da pergunta, precisamos verificar quais são os documentos que são basicamente necessários para que a empresa tenha uma governança legal básica e, em seguida, vamos pensar uma próxima etapa. Quais seriam as próximas prioridades documentais jurídicas dessa empresa? Vamos pensar nessa linha na próxima pergunta. Vamos ouvir a próxima pergunta. Podemos falar de governança em outras áreas além do direito societário? Cite exemplos práticos. Ótimo ponto de vista. É claro que a governança corporativa básica, e na primeira pergunta eu respondi sobre organização de documento, temos que levar em conta, sim, o direito societário, porque a governança corporativa, inclusive na sua origem, vem justamente da gestão do relacionamento dos acionistas, executivos, colaboradores, no âmbito interno da companhia e aqui estamos abordando a ideia de levar esses conhecimentos também, esses princípios de governança corporativa para a pequena e média empresa. Respondendo, então, a pergunta, além do direito societário, em que campos do direito podemos externar essa estrutura de gestão de governança corporativa em uma pequena e média empresa? Eu dizia da área contratual e vamos a outros exemplos, portanto. Eu vejo também a governança corporativa e as suas melhores práticas podendo ir, por exemplo, para o departamento trabalhista da empresa. Sabemos que um dos principais problemas que temos no Brasil, na justiça brasileira, é a quantidade de ações trabalhistas que todo dia embatem nos tribunais. Por quê? A insatisfação dos empregados, colaboradores e, às vezes, terceirizados, vimos aí recentemente uma discussão sobre a lei de terceirização, leva empregados de todos os setores a questionarem as boas práticas do trabalho dentro das suas respectivas empresas. E por que temos tantas ações trabalhistas nesse ambiente? Provavelmente porque essas empresas não possuem uma boa gestão, uma boa governança das suas normas de trabalho. E aí, o que são normas de trabalho aplicadas na realidade de uma empresa? Claro que nós temos a CLT, que traz uma série de obrigações e é a bíblia básica para ser observada. Mas hoje o mundo mudou tanto que nós acabamos tendo uma série de outras exigências que trazem para a empresa a obrigação de zelar pelo bem-estar do empregado e, portanto, que se não forem observados levarão a uma insatisfação e a um litígio judicial. Vamos exemplificar. Um exemplo claro, a meu ver, de aplicação de governança corporativa no âmbito do direito do trabalho é o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que visa a quê? Isso é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, a NR9, que visa a prevenir circunstâncias agravantes do ambiente do trabalho, que seja gerando periculosidade, insalubridade, mas também permitindo que o trabalhador, na sua competência específica, na sua atividade peculiar, porque eu tenho desde o recepcionista de uma empresa, passando pelo motorista, pelo responsável por operar uma máquina, até a secretária de diretoria e o próprio diretor executivo que exerce uma função de administrador. Ou seja, eu tenho que tratar, eu lembro de um princípio da governança corporativa, a equidade, eu tenho que tratar todos esses colaboradores com equidade, mas eu não posso, ao tratar de equidade, não pensar em tratá-los desigualmente, pois eles são diferentes. Não dá para tratar insalubridade de uma pessoa que não sofre no seu ambiente de trabalho de insalubridade. Portanto, eu preciso, através do PPRA, buscar informações necessárias e fazer um estudo do local de trabalho de cada colaborador para verificar quais são os impactos que aquele ambiente gera para aquela pessoa e buscar, por conseguinte, ações que visem diminuir, neutralizar ou criar condições de equipamento de proteção individual, que são possíveis de ser utilizados, para mitigar aquele risco que está envolvido na atividade própria daquele trabalhador. Ora, mas isso é governança corporativa? Alguns perguntaram. A governança corporativa não é só direito societário? Veja, se eu cuidar de tratar dos riscos ambientais de uma empresa, através da implementação de um PPRA correto, eu estarei diminuindo as chances de haver impacto na vida dessa pessoa e dela ter um incidente, ou dela ter uma doença, ou dela ter uma incapacitação e conseguir diminuir o risco de uma ação trabalhista que venha a ser promovida contra a empresa, diminuindo, portanto, o risco e essa empresa ter que pagar uma indenização, uma ação trabalhista movida por esse funcionário insatisfeito, que pode, inclusive, promover a ação estando no curso do contrato de trabalho. Vejam, isso é governança. Governança, lembro da primeira aula, é não apenas a gestão, a administração de uma empresa, mas também um sistema de normas e regulações, não apenas no mundo da lei, mas normas internas que visem melhorar a eficiência dessa empresa para gerar um melhor valor. E a governança corporativa, no seu excepção moderna, não é apenas essa relação do grupo interno, ela também está ligada à relação dessa empresa com o seu entorno, com a sua comunidade, com a sociedade civil. Então, uma empresa que zela pelo trabalho, pela melhor condição do seu trabalhador, ela também está dando um exemplo e criando uma consciência daquela comunidade sobre a importância do cuidado desse trabalho. Exemplos são empresas que, na sua política divulgada no seu site ou no seu material de marketing, diz que não contrata mão de obra escrava. Então, ela está protegendo o seu trabalhador, declarando que ela respeita todas as normas da organização internacional do trabalho, por exemplo, e está emanando para o mercado, para os seus concorrentes, que ela é contra o trabalho escravo. E há, com certeza, empresas que a contratam, que declaram nas suas polícias que só contratam uma empresa que tem um trabalho ético e que observe a norma do PPRA, por exemplo. Então, vejam que é um ciclo virtuoso que se fecha. Daí a necessidade de observarmos normas trabalhistas dentro do conceito da governança corporativa. Mas ainda podemos ter mais nessa área de trabalho? Entendo que sim. O PCMSO, que é o Plano de Controle Médico da Saúde Ocupacional, é obviamente ligado ao conceito do PPRA, porque visa manter um controle periódico da saúde do trabalhador, marcando para ele exames periódicos voltados para quê? Para adequadamente verificar se aquele ambiente que está controlado lá no PPRA está surtindo efeito na vida desse profissional. E não é apenas o ambiente, pode ser que os hábitos de vida, até a alimentação, hoje em dia, mais modernamente, temos que ir à vida do trabalhador externo, como ele se alimenta, se ele faz ginástica, se ele está estressado pelo momento, seja profissional ou momento político, econômico que o país vive. Como que está sendo tratado isso e qual o efeito disso na vida dele? Inclusive, há grandes executivos que têm programas rigorosíssimos de alimentação e de controle do seu modo de vida para fazer com que ele tenha uma melhor performance no ambiente de trabalho. Porque se o profissional, na vida pessoal dele, ele tiver com a vida estressada, desorganizada, mal nutrido, noites mal dormidas, etc., o efeito disso será o quê? Uma má governança na gestão da empresa. Então, vejam que fazer uma governança corporativa do ambiente do trabalho e da própria condição extra-realidade da empresa que o colaborador executivo ou até mesmo o sócio está vivendo tem efeito benéfico na governança. De outro lado, o não monitoramento dessas situações pode levar a uma crise. Muita crise de governança da gestão da empresa nasce de uma crise na gestão da governança da própria vida de um empresário, do sócio, do colaborador. Então, vejam um exemplo de natureza trabalhista do que pode ser a governança corporativa e vejam, não é só no ambiente de grandes corporações, isso também se aplica uma empresa média e uma empresa pequena. Vamos a outro exemplo agora na seara tributária. Outra seara que podemos exemplificar, respondendo a pergunta do telespectador, sobre outras áreas onde a governança corporativa pode ser implementada além do direito societário, é a governança tributária. Sabemos que no Brasil temos um manancial de normas tributárias enorme, gigante, e que cada dia mais é questionado pela incapacidade da sociedade de pagar tantos impostos e não ter tantos benefícios como vem sendo questionado, seja no município, no estado ou na própria União. Mas essa governança tributária, ela é fundamental, porque qualquer empresa, de qualquer porte que ela seja, ela vai precisar gerir a sua documentação tributária. De modo a que essa gestão eficiente ou ineficiente não cause a ela riscos tributários, até mesmo de inadimplência, pois sabemos que deixar de pagar os impostos em dia criam obrigações para o contribuinte de multas, correção, tão grandes que podem levar a própria empresa a insolvência ou até mesmo a falência. Então, falar de governança tributária num país com tantos tributos é fundamental, ainda mais sabendo que cada estado brasileiro tem uma norma diferente, por exemplo, de ICMS. Cada estado tem um calhamaço de normas de imposto sobre circulação e mercadoria. E se uma empresa é nacional, ela tem que compreender toda essa peculiaridade. E ainda há discussão sobre a prestação de serviço em cada município, pois existem municípios que, tendo em vista o seu porte e a própria natureza da atividade das empresas, também questionam o conflito de normas intermunicipais, como é o caso das prestações de serviços de empresas de software, que tem a discussão de onde se dá a prestação de serviços. As situações que já foram levadas ao Poder Judiciário e estão aí pendentes, algumas delas pendentes de julgamento. Então, o que eu quero dizer com a governança tributária e como ela é relevante no âmbito das empresas de maneira geral? Toda empresa tem tributos a pagar e ela tem que verificar quais tributos são, se são tributos municipais, se são tributos estaduais, se são tributos federais. E esses tributos precisam estar organizados. Da mesma forma que eu preciso saber qual a data que vence um contrato, quanto que eu devo pagar, qual é a data de vencimento, como dizíamos mais cedo, sobre a necessidade de organizar a documentação contratual de uma empresa, precisamos, do ponto de vista tributário, ter ali um gestor responsável por isso. Parece simples. Eu tenho a contabilidade, eu tenho um gestor financeiro, mas são muitas empresas brasileiras que, por falta de organização básica, deixam de pagar os tributos nas datas previstas e acabam incidindo em multas que vão levando uma bola de neve tributária para que afetem diretamente a sua eficácia como negócio. E olha, esse reflexo vai aparecer aonde? Quando de novo a empresa for necessitar de capital, porque toda empresa que cresce e almeja alcançar um patamar maior de negócios, ela vai precisar de novos recursos, que podem ser de terceiros, de bancos ou podem ser de investidores. E aí ela vai precisar de fazer uma diligência, uma verificação, uma auditoria e se ela se deparar com tributos não pagos, ela vai ter uma situação de maior risco e, portanto, ela pode deixar de ser escolhida para ser uma empresa investida ou perder uma oportunidade de obter um financiamento ou de uma sinergia ou de uma fusão de uma aquisição porque ela tem um adimplamento tributário. E não vão dizer que a solução é simplesmente esconder isto debaixo do tapete. Sabemos que a governança corporativa será sempre a forma de melhorar, aperfeiçoar a gestão da empresa e, portanto, estamos proponendo que, no âmbito tributário, também tenhamos uma boa prática de estruturar isso de maneira clara. Pois, não vamos lembrar os princípios da governança corporativa. Transparência. Eu preciso ter esses tributos de forma transparente demonstrados para os meus acionistas, para os meus executivos, para os meus clientes quando houver a necessidade de retenção de tributo na nota fiscais e para o eventual terceiro com quem eu venho me relacionar que me exige a demonstração disso. Eu também preciso de ter prestação de contas. Quando eu for realizar a Assembleia Geral ou reunião anual de sócios, eu precisaria apresentar um balanço onde isso tudo precisará ficar claro de forma correta, lançados corretamente com a audiência contábil para que evite que ali haja riscos de inadimplemento tributário que vão gerar todos esses ônibus do que eu já falei. E como fazer isso ainda melhor no ambiente de aperfeiçoamento da governança corporativa? As pequenas e médias empresas podem ainda aperfeiçoar o seu trabalho de governança tributária buscando a auditoria externa das suas demonstrações financeiras. Sabemos que auditorias de grandes companhias por grandes empresas de auditoria são caras. Mas é possível, existem empresas menores de auditoria e existem também, podemos criar no âmbito interno, comitês de auditoria interno com profissionais para periodicamente fazer a verificação desses lançamentos, de modo a evitar que só no final do ano, quando é necessário apresentar o balanço, eu tenha aquela pressão para, de uma hora para outra, obter as melhores informações para produzir aquela documentação legal. Então, a prática de governança tributária implica em estabelecer um novo hábito de gestão tributária e não apenas deixar para a última hora, para quando for exigido, a busca das melhores informações, dos lançamentos corretos, do registro dos livros na junta comercial, da assinatura formal de todos os documentos exigidos pela Receita Estadual, Municipal ou Federal. Muitas empresas deixam de ter oportunidades de negócio ou participar de licitações privadas ou públicas porque não organizam a sua gestão tributária e no momento que surge uma oportunidade ímpar de participar de um procedimento desse, elas não tenham certidões negativas perante os órgãos públicos que as emitem e isso pode ser fundamental, ainda mais no ambiente de crise como que vivemos. Então, volto daquela primeira parte da primeira aula, a organização básica de uma governança corporativa, parte do pressuposto de eu poder ter toda a documentação que a empresa precisa em determinado momento, apta a ser acessada de forma ágil. Então, é como se eu tivesse a necessidade de, a qualquer momento, a qualquer dia, poder acessar essa documentação, de preferência em um pendrive, de preferência clicando num botão no meu computador. Por que isso? O mundo hoje é muito dinâmico. Então, nós temos a facilidade hoje da internet, das informações online e em breve teremos, como já temos a Receita Federal podendo fazer a declaração de imposto de renda toda via online usando o certificado digital, em breve poderemos ter a disponibilidade dessas informações para qualquer pessoa utilizando apenas um software na nuvem. Já existem hoje, quando há diligências de investidores, softwares disponíveis para a colocação de toda a documentação disponível para verificação online. Mas muitas empresas não têm condição de fazer isso, pois não se organizaram a contento. Agora, em breve, já há notícia disso, que a própria Receita Federal irá enviar a declaração praticamente pronta para a pessoa jurídica, onde ela apenas vai verificar se aqueles lançamentos estão corretos. Se eu não tiver uma governança tributária adequada, que está inserida nesse procedimento de estrutura de governança cooperativa mais moderna, como que eu vou fazer essa verificação? Eu estarei ainda mais suscetível de uma autuação e de um risco de imputação de multas e procedimentos administrativos contra a minha empresa, o que pode afetar a minha idoneidade, pode afetar a minha competitividade e, no final do dia, pode chegar ao nível de responsabilidade dos administradores e dos sócios. Vamos, então, a mais uma pergunta para os nossos telespectadores? Excelente pergunta na linha do que estávamos abordando. Falamos da governança do ponto de vista trabalhista, falamos da governança do ponto de vista tributário e a pergunta chega para falar sobre o risco da responsabilidade dos administradores. Eu quero aqui lembrar dos princípios norteadores da governança corporativa, novamente, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, hoje em dia, mais também ligada à questão do compliance. Vejam, nós temos ainda a responsabilidade dos administradores, duas possibilidades, uma responsabilidade subjetiva e uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva, ela estará ligada à questão da demonstração se houve culpa, ou seja, negligência, imprudência e imperícia na atuação daquele administrador responsável por determinar o ato. De outro lado, a responsabilidade objetiva no âmbito das sociedades anônimas estará ligada à demonstração se houve ou não descumprimento de obrigação contida no estatuto ou no contrato social ou na lei. Como que isso pode ser melhorado, aperfeiçoado, diminuído o risco com a implementação de governança corporativa? Ao estabelecer boas práticas de governança corporativa, e aí vamos relembrar tudo o que já dizíamos nas outras aulas, criando o código de conduta, criando o código de ética, estabelecendo acordos de acionistas ou cotistas, no caso sociedade limitada, criando uma política de segurança da informação, criando uma estrutura de monitoramento dessa documentação, estando apto a gerir isso periodicamente, tudo isso vem compondo um arcabouço de que? De controle, de monitoramento de toda essa documentação que um dia será necessária, eventualmente, para demonstrar a boa fé, para demonstrar que esse administrador atuou de forma correta, observando o estatuto ou contrato social e a própria legislação vigente. Caso esse administrador não se preocupe em fazer toda essa atividade de documentação, de tudo o que ele realizou, ele estará arriscando o quê? Ele estará se arriscando a ser responsabilizado pela sua incompetência na gestão dessa documentação. E qual o efeito disso? O administrador será responsável pelos atos que praticar com dolo, obviamente, se for demonstrado que ele, de fato, quis praticar aquele ato, ele vai ser responsabilizado, ou se ele atuou com negligência, imperência e imprudência, que é a definição, as definições de culpa. Para isso, o administrador precisa de evidências. Portanto, novamente, respondendo a pergunta excelente do telespectador, para que um dia, se ele vier a ser processado, seja por um credor, seja por um sócio, seja até por um colaborador, acusando ele de ter praticado determinado ato, ele vai precisar de provas. Para que ele não precise de usar apenas provas testemunhais, é preciso que, quanto antes, ele tenha organizado a documentação para poder, numa eventualidade, ter necessidade de demonstrar como que foi. E não basta declarar que havia documento, tem que trazer o documento. E para trazer o documento, ele precisa ter sido documentado. E para que ele tenha sido documentado, ele precisa ser redigido. E para que ele tenha um dia sendo redigido, ele precisa ter sido pensado sobre a sua necessidade. Portanto, eles voltaram lá na primeira aula com a necessidade de organizar as prioridades de cada unidade da empresa para saber quais são os documentos que cada unidade precisa ter organizado de maneira a que, numa eventualidade, venha a ser utilizado como demonstração de boa-fé. E por que isso é tão importante para os administradores? Porque quando se fala da responsabilidade objetiva, que é a discussão sobre se o administrador irá ou não responder por ter desobedecido o estatuto da empresa ou a lei, eu vou precisar demonstrar que ele atuou, no direito americano é chamado de Business Judgment Rule. É preciso demonstrar que ele atuou de forma diligente, de boa-fé, em lealdade com a empresa para atuar dentro do objetivo que foi traçado. Se ele demonstrar que atuou dentro da boa-fé, com dever de diligência, de lealdade e demonstrar que isso foi feito a contento, ele buscou as melhores condições para fazer essa atuação, ele vai conseguir se eximir daquela responsabilidade objetiva inerente à obrigação que estava prevista no estatuto ou na lei. De outro lado, o administrador de sociedade agrônica que não conseguir demonstrar que atuou pelos melhores meios, com boa-fé, com dever de diligência e de lealdade, ele será responsabilizado independente da questão da culpa da qual tratamos. Vamos para um outro argumento da importância desse tema. O administrador de companhia, e aí novamente estamos trazendo elementos de grandes companhias para a pequena e média empresa. Então, é óbvio que é diferente, uma sociedade anônima, uma companhia aberta ou sociedade anônima de capital fechado que contrata um grande executivo, qual vai ser a verificação que se tem que fazer? Primeiro, o dever de diligência. O que é dever de diligência? O dever de diligência é o dever de todo homem probo. O Código Civil traz essa definição também e a lei das SA, portanto, exige do administrador que ele seja diligente, que ele aja como se fosse um homem probo cuidando do seu próprio negócio. Isso significa dizer que ele tem que buscar os melhores meios, com cuidado, com zelo, para que os direitos da companhia sejam protegidos. Qual o outro dever que ele também deverá observar? O dever de lealdade para a companhia. O dever de lealdade para a companhia significa que ele está sempre em primeiro lugar em relação ao interesse do administrador. O administrador deve, portanto, ou a ele é vedado que ele busque direitos ou benefícios em detrimento da companhia. Então, ele está proibido de contratar interesses em prejuízo da empresa. Utilizar de informações que ele tem acesso como diretor para se beneficiar. Se omitir, se de um lado ele não pode agir em proveito próprio, ele também não pode se omitir em proveito próprio. Como? Por exemplo, deixando de fazer um negócio em nome da empresa para logo depois se valer daquela informação e fazer aquele negócio em benefício próprio ou de um terceiro preposto seu. E mais ainda, o quê? O dever de informar. O dever de informar está ligado e aí também pode se aplicar não só a grande companhia como a pequena e meia de empresa, que quando o executivo toma posse, aí pode ser o presidente, pode ser o diretor financeiro, diretor comercial ou, inclusive, podemos, no caso da sociedade limitada, podemos levar isso até mesmo para o grau de gerência, ele informar toda a posição que ele possui, quantas ações que ele possui na empresa, quais os bônus de subscrição que ele possui, qual a opção de requisição de ações que ele possui, se ele tem algum contrato de gaveta ou de opção para comprar ações futuras, para quê? Para que todas aquelas partes envolvidas, aí vamos lembrar do princípio da transparência e da prestação de contas, isso deve estar claro para todos os atores envolvidos, pois o direito da companhia, os interesses da companhia devem vir em primeiro lugar em relação ao executivo, ao administrador e ele não pode se colocar em conflito de interesse, ele não pode ir para uma deliberação societária, uma reunião de sócio, uma reunião de diretoria, uma reunião de conselho de administração e votar, deliberar em face de um assunto que ele seja potencialmente interessado, levando em conta todos os princípios dos quais aqui já fizemos referência. Portanto, essa pergunta trazida pelo teto do espectador é muito importante para que concluamos a relevância da aplicação de práticas de governança corporativa no que tange à proteção dos administradores, por quê? Se a empresa, independente do porte, contiver e estabelecer práticas de governança corporativa documentando, evidenciando todas as suas fases de contratação, no caso de contratos, toda a sua gestão do tributo, como já mencionamos e a própria questão trabalhista que tivemos a oportunidade de abordar, ele estará diminuindo a chance de ser eventualmente responsabilizado por uma ação judicial, como sabemos que no Brasil cada dia mais o poder judicial está abarrotado de ações nos mais diversos sentidos. Na linha da exemplificação de outras áreas do direito, onde a governança corporativa pode ser útil no aperfeiçoamento da gestão, não apenas das grandes empresas, como também das pequenas e médias, eu gostaria de falar do cenário de crise empresarial. É sabido, nós estamos vivendo um momento difícil de crise econômica no Brasil, onde o aumento dos juros, o aumento da incerteza, o aumento do desemprego, todo esse cenário de pressão econômica leva com que as empresas possam passar por uma situação até de risco de insolvência, de necessidade de recuperação judicial ou até de falência. E como a governança corporativa pode ajudar empresas que estejam passando por essas dificuldades? Da mesma forma que num momento onde a empresa está vislumbrando crescimento, está olhando para o futuro, está traçando planos ambiciosos e que pode a governança corporativa, a estrutura de toda essa documentação da qual já falamos nas aulas todas, pode ser bastante útil para atrair investidores, atrair parceiros, obter financiamento bancário e ser uma diferenciação da empresa no mercado, no momento em que a empresa passa por uma crise, também a governança corporativa será útil. Por quê? A governança corporativa, como já dizemos, inclusive na última parte da pergunta anterior, nós trazemos a importância de diminuição dos riscos dos administradores. Então, no momento que eu tenho uma crise empresarial, que eu tenho risco de falência, onde eu posso ser acusado de falência fraudulenta, de fraude contra credores, entre outros, inclusive ônus, que pode levar até a crime falimentar, aquela necessidade que eu dizia, a documentação de tudo que eu fiz de boa fé, observando os deveres de informar, o dever de realidade, o dever de diligência do qual tratamos mais cedo, é fundamental para que não no início de uma falência, isso tudo vai servir para a defesa dos administradores. Nós vamos esquecer o risco de falência e vamos para o imposto de recuperação judicial. Estamos nas portas do juiz de uma vara especializada em recuperação judicial, onde um administrador irá propor um plano de recuperação da empresa. Esse plano de recuperação deverá traçar claramente as razões pelas quais a empresa não tem condição de pagar os seus tributos, pagar os seus credores nesse momento e dizer que ela precisa de um tempo para se organizar e caminhar para um futuro, para um passo seguinte, para um momento onde ela terá condição de se recuperar, como a própria lei diz. Mas como que esse juiz vai enxergar uma empresa que não tem uma estrutura organizada de governança? Na nossa opinião, a estrutura de governança corporativa melhor posicionada vai fazer toda a diferença para um plano de recuperação judicial. Isso será evidente quando a apresentação de um plano, o juiz determinar que a empresa presente toda uma série de documentos que estão ali para serem verificados por ele. Ora, se a empresa vinha até então de uma maneira desorganizada, não tinha governança tributária, não tinha governança trabalhista, não tinha governança contratual, não tinha documentação dos sócios organizados, não tinha certidões negativas. Veja, tudo que eu disse que era positivo, agora eu estou tratando de forma negativa. Se ela não tem nada disso e não está apta a demonstrar para o juiz, o que o juiz vai pensar daquela empresa? Que aquela recuperação judicial é uma aventura, que aquela recuperação judicial não tem chance de prosperar. E está na mão do juiz, é do poder discricionário dele, decidir se aquele plano é ou não execuível. Então vejam, de novo, o trabalho com antecedência, a busca de elementos fáticos documentais para demonstrar que a empresa busca ser séria, busca ser idônea, busca ser ética, vão fazer efeito num momento difícil, num momento de crise. Agora, quando as empresas que irão entrar no processo de recuperação judicial e deixarão a recuperação para voltar a ser sólidas e se tornar ativos interessantes? Provavelmente aquelas que têm melhor governança corporativa, que têm melhores práticas de gestão, que tratem melhor os seus trabalhadores, que gerenciam melhor os seus contratos, que têm uma governança tributária, pelo menos, de saber corretamente os tributos que pagam, qual a data e etc. Então vejam, mesmo na crise, mesmo na recuperação judicial, mesmo no momento pré-falimentar, a governança corporativa vai ser fundamental, vai ser um diferencial para aquela empresa que estiver buscando resolver o seu problema e enxergar um futuro melhor. Vamos agora para uma visão de concatenação de todos esses temas com as aulas anteriores. Portanto, fazendo um apanhado do que falamos nessa aula e buscando concatená-lo com as outras aulas anteriores, falamos aqui da necessidade de estabelecimento de procedimentos básicos, respondendo a uma primeira pergunta, de como estruturar uma governança mínima, através da coleta dos documentos, através de uma busca de uma governança tributária, de uma governança trabalhista e de até mesmo no âmbito do direito societário, que é a governança básica de uma relação societária e enfatizamos a importância de todas essas práticas para diminuir, para minimizar os riscos da responsabilidade civil dos administradores envolvidos na administração de uma empresa. Inclusive, na próxima aula, falaremos um pouco disso, tendo em vista o advento recente da lei de corrupção brasileira e o seu decreto regulamentador, porque isso irá tocar diretamente o interesse dos administradores de uma empresa independente do seu porte. Também tivemos a oportunidade, e foi o último assunto, de demonstrar que a governança corporativa não vai ser importante apenas no momento que a empresa estiver bem, que ela estiver crescendo, que ela estiver buscando um sócio, que ela estiver desenvolvendo o seu plano de negócio. Mas até mesmo na crise, até no momento que ela estiver passando por dificuldades financeiras nesse cenário complicado que o Brasil vive, ter uma governança corporativa bem estruturada, com toda a documentação em dia, com uma percepção de quais são as obrigações e, portanto, alinhado com o princípio da responsabilidade corporativa e de compliance, vai ser fundamental também para, se a empresa tiver necessidade, eventualmente, infelizmente, de ir para uma recuperação judicial ou até mesmo sofrer um processo de falência, que todos esses procedimentos feitos ao longo do tempo serão fundamentais para que ela se defenda de algum credor irresponsável que esteja peiteando além dos seus direitos, mas também para que a empresa possa demonstrar ao juiz, no caso de recuperação judicial, que ela tem condições de estabelecer um plano, que ela tem estrutura para poder seguir em frente e não é na hipótese de eventual risco, até mesmo de falência, para que o administrador, os sócios, possam demonstrar que foram de boa fé, que buscaram as melhores práticas, que tentaram, porque o risco comercial, o risco de mercado, se demonstrado que houve dever de diligência, houve dever de lealdade, houve dever de informar, não houve conflito de interesses, se o administrador demonstrar que ele agiu com todo esse rigor, com todo esse zelo, mas o mercado o levou à falência, ele poderá se resolver e não ser responsabilizado, porque ele terá saído das hipóteses de culpa de imperícia, negligência e imprudência e não terá caído na responsabilidade objetiva ligada ao descumprimento do estatuto ou da lei e muito menos do dolo. Portanto, tudo isso é para dizer, mais uma vez, na importância da implementação de práticas de governança corporativa, não apenas na grande empresa, como também na empresa média e até mesmo na pequena empresa. Muito obrigado e até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudujunto.just.br Você pode também estudar pela internet, acesse o site www.tvjustiça.jus.br e até a próxima aula.